Oi, o vídeo de hoje é mais um maquiando e respondendo perguntas, trazendo aqui pro YouTube um formato que eu amo lá nos stories turbinado, né? Porque eu estou fazendo duas coisas que eu costumo fazer nos stories respondendo perguntas de vocês, que vocês mandaram lá nas minhas caixinhas e mostrando a minha make do dia no vídeo de hoje eu espero que vocês perdoem se o som estiver um pouco engraçado porque tá muito calor, vocês podem notar que minha porta aqui atrás tá aberta e eu estou com um ventilador ali e confesso que já coloquei na minha wishlist aquele ar-condicionado que eu falei que ficou pra depois na... Ah, ia falar mudança na reforma. Gente, então, eu já tenho aqui a primeira pergunta que eu quero responder pra vocês antes eu vou só prender aqui a minha franja pra gente começar também a maquiar porque hoje eu tenho pouquíssimo tempo pra fazer a minha make e eu vou fazer uma make que eu fiz pela primeira vez há uns, sei lá, uns dias e eu fiquei muito feliz que muita gente amou porque eu confesso que eu fiquei um pouco insegura ela é uma make muito colorida eu achei que ela respondeu super o meu olho e... enfim, foi uma make que eu adorei fazer mas foi um risco e vocês gostaram então é sempre legal, né? Então eu estou passando aqui o meu protetor solar eu estou usando esse protetor aqui que chama Skin Aqua que eu achava que ele era da Biore não parece super, mas não é e a primeira pergunta, gente, eu achei muito, muito interessante como lidar com o namorado que é filhinho da mamãe? Cara, eu achei essa pergunta engraçada porque eu não conseguiria lidar não tem nada que me deixe menos interessada num cara quase achei caído meu pente de pote que eu vou passar agora no olho como base de sombras mas não tem nada que me deixe menos interessada num cara do que ele ser filhinho da mamãe, assim e assim, filhinho da mamãe é o quê, né? é tipo, sei lá, pedir a bênção da mãe pra tudo depender da mãe pra tudo porque geralmente esses caras são os caras que vão casar com você e vão achar que você vai recolher a cueca do cara sabe assim? vocês vão viajar, o cara vai ficar esperando você arrumar a mala fora a relação com a sogra que eu acho bem difícil de ser boa então, no meu caso, eu não lido ai cara, não dá, sinceramente eu acho, me brocha, eu acho bem não gosto desse tipo de homem bom, agora eu vou passar a base e eu vou usar a base da Mari Maria, gente que eu usei pela primeira vez hoje, mais cedo pra ir pra academia veja bem, geralmente eu passo um BB Cream mas ela chegou pra mim eu tava muito curiosa passei ela e ela não é uma base pra ir pra academia e eu amei então, vou usar agora a minha cor, se alguém quiser saber é a Beige Claro, número 1 e ai, ela tem esse aplicador olha que a princípio, eu fiquei meio assim falei, cara ele me obriga a aplicar a base de uma maneira diferente da que eu tô habituada, né? então, eu fiquei meio tipo, eu quero pôr minhas gotinhas mas por outro eu acho que eu vou ser mais certeira tipo assim estranhei, mas acho que eu vou gostar sabe assim? não preciso de muita base pra ficar uniforme foi o que eu percebi hoje de manhã vamos pra segunda pergunta não sei nem se eu consigo responder de uma maneira geral mas a pergunta é quais os sinais que um relacionamento não está bom? eu acho que tem vários pra mim, o mais claro de todos é você ter zero interesse em estar com aquela pessoa tipo sabe assim? você vai você planeja uma saída de fim de semana e ai você planeja com seus amigos e se passa nem se imagina com essa pessoa lá ou ainda você não tem a menor atração mais pra essa pessoa porque isso é uma coisa que as vezes o relacionamento acaba e você gosta da pessoa tipo, pessoa gente fina você escolheu uma pessoa legal né? tomara e a pessoa gente fina e tal e ai você fala não, mas não é que não acabou ele é legal a gente se dá bem mas né? se não tem atração não tem relacionamento se tem amizade é outra história ou outro tipo de relacionamento eu acho também que as vezes a gente está tão saturado de um relacionamento que a gente perde a vontade de fazer as coisas e a gente acha que a culpa é a gente mas na real é o relacionamento sabe assim? então tipo fim de semana ai nem quero sair nem quero fazer nada e ai a gente fica achando que a gente que está passando por um momento ruim mas esse pai é só um relacionamento que já passou da hora você está desanimada de fazer coisas com aquela pessoa e ai não consegue perceber as que eu consigo pensar gente são essas mas eu acho que cada relacionamento é de um jeito então assim se mudou pra pior né? sei lá mas pra mim a principal eu estou com umas casquinhas porque eu fiz um peeling mas a minha principal coisa assim a mais clara que um relacionamento acabou é perder a atração vamos procurar outra pergunta enquanto isso eu vou passar um pó vamos ver qual pó que eu vou usar ai eu vou usar esse que eu amo da Urban Decay chama Velvetizer pergunta ai difícil como eu faço pra convencer o meu marido de mais de 10 anos marido entre aspas marido de mais de 10 anos a se casar depois de 10 anos depois de 10 anos juntos e uma filha de 5 não teria que convencer né? vocês não acham? assim primeiro que eu acho que cada casal é um casal tem gente que está junto há um milhão de anos não tem vontade de casar ai tipo tudo bem gente eu pulei o corretivo a louca eu acho que não tem que convencer né? eu acho que é uma coisa que as pessoas tem que querer eu acho que se vocês estão juntos há tanto tempo tem uma filha estão bem e tal pode ser que não seja importante pro cara mas se ele quer ficar com você se ele te ama e é importante pra você sei lá eu acho que vale uma conversa sabe? até pra entender se vocês querem a mesma coisa pra vida relacionamento a gente divide a vida né? tô meio falante acho que eu tô com medo de não dar tempo porque eu tenho um compromisso daqui a pouco mas tudo bem porque a make é bem simplinha tá? agora que a minha pele tá neutra eu vou começar com o contorno nossa passou um carro muito barulhento na minha rua caminhão vou usar essa paleta de contorno da MAC e aí eu misturo os contornos e vamos ver qual outra pergunta que podemos responder aí ó tá vendo? uma pergunta que é muito isso que eu acabei de falar como superar a diferença de planos para o futuro entre o casal? gente eu não sei se isso dá pra superar comenta aqui embaixo o que você acha porque assim claro né gente a nossa visão de relacionamento é muito baseada na nossa experiência né? no que a gente já viveu e tal pode ser diferente mas eu realmente acredito que um relacionamento é dividir a vida e se vocês tem planos diferentes como é que vocês vão dividir? tipo assim já vi por exemplo a menina que queria isso da fora e o cara que não gosta nem de viajar que só mora fora como manter esse relacionamento sem um abrir mão entendeu? pra um abrir mão desse plano será que ele vai abrir mão de boa ou ele vai abrir mão agora e daqui a 10 anos ele vai estar bem puto sabe? com ressentimento eu não sei eu acho que se a gente realmente quer uma coisa a gente não vai deixar de querer sabe? eu tô usando gente um blush da Kiko que eu adoraria falar qual é mas tá mega apagado atrás então eu não sei o nome dele mas ele era de uma coleção limitada vou usar agora esse iluminador da Nars esse é o Capri Capri eu acho que não dá cara mas eu não sei me conta aqui embaixo porque eu acho que isso também é muito de vivência de cada um assim porque eu realmente acredito que se for pra dividir a vida tem que ter objetivos de vida parecidos né eu inclusive acho que isso é motivo de muita briga de casal tipo quer ter filho não quer ter filho quer morar fora não quer morar fora o que você pretende fazer quer ter filho agora quer ter filho daqui a 10 anos vou passar agora essa brow box da Amanda K pra definir minha sobrancelha eu acho que são perguntas difíceis e que às vezes a gente evita mas que são importantes porque não é melhor saber antes e ou se preparar pra mudar de ideia ou abrir mão desse relacionamento em prol de você mesmo eu sei que não é fácil eu sei que é difícil fica aí esse questionamento enquanto eu estou aqui reforçando a minha sobrancelha tem uma pergunta aqui que é sobre o meu relacionamento que não era exatamente o meu objetivo quando eu abri essa caixinha mas acaba que eu acho que é legal falar disso ela pergunta se a gente sai sem um e o outro tipo existe a noite das garotas a noite dos caras e sim saímos um sem o outro não é tanto assim porque a nossa nossa vida é muito muito corrida a gente não tem tempo pra ficar saindo tanto assim mas eu saio só com as minhas amigas sim e o Léo sai também às vezes ou com o irmão ou com o amigo enfim eu acho isso muito saudável importante a gente existir sem o outro sabe se divertir sem o outro é isso eu acho que é saudável você conseguir estar num momento legal e se divertindo ah eu não vou aguentar eu vou arrancar o pelinho e se divertindo sem estar com o seu marido sua esposa seu namorado namorada enfim quem for hora mais legal dessa make que é a hora das sombras e uma coisa que eu amo nessa make que ela é muito fácil e ela é de muito impacto desde que você tenha cores bem intensas eu vou usar essa paleta da Colourpop que eu já falei pra vocês que eu amo que é vendida no site deles e aí todas as cores que eu usei são dessa paleta tá então eu vou começar usando essa cor aqui ó que é o rosa é um rosa não tão aberto quanto esse né esse aqui pra esfumar a minha pálpebra tá então eu vou usar esse pincel aqui da MAC esse é o 286S eu amo esse pincel nossa eu fiz uma cara muito legal eu amo esse pincel gente uso ele muito 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 recomendo super que vocês tenham algo parecido com esse em casa e aí como é que eu vou me arrumar com o espelho a coisa mais difícil desses vídeos é arrumar um espelho que não atrapalhe a gravação porque vocês estão atualmente colados no meu espelho e essa paleta minha não tem espelho deixa eu pegar uma que tem eu gosto muito de fazer isso que é começar a esfumar no côncavo sabe ao invés de passar a sombra na pálpebra móvel e esfumando eu gosto de ter uma base de cor esfumadinha eu acho que facilita fica mais bonito o acabamento no meu caso eu não sou profissional só me maquio papapá vocês estão me vendo então graças a Deus enquanto estou nesse momento que vai demorar vamos mais uma pergunta Lu relacionamento à distância você acha que funciona já passou por algum não nunca passei por algum e acha que funciona eu acho que depende muito das pessoas eu já vi muita gente que teve um relacionamento à distância e depois eventualmente alguém se mudou e deu certo e também já vi muita gente que terminou eu nunca passei por isso e confesso que eu não toparia eu sou muito agarrada em relacionamento eu sou muito sabe eu gosto de estar perto eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha então pra mim não funcionaria mas sei lá também eu também nunca me apaixonei horrores e a pessoa morava longe então às vezes eu falo que eu não toparia mas dependendo das circunstâncias depois que a gente fez esse esfumado rosa eu vou pegar um outro pincel vou pegar um pincel um pouco menorzinho achatado esse é o 248 da MAC e aí eu vou usar a sombra roxa desse kit todas essas sombras elas são mate elas são não tem brilho nenhum tá eu vou pôr um brilhinho nessa make mas eu vou pôr um pouco mais pra frente tem uma pergunta aqui que eu achei muito engraçada Lu, você tem vontade de dormir num quarto separado do Léo? por que tem que dividir tudo até o quarto? amiga então não não tenho vontade de dormir em quarto separado não também dormindo no mesmo quarto nunca tive essa vontade agora eu sei que tem casais que fazem isso e tá tudo bem eu acho que tipo assim se funciona agora eu acho também cada pessoa tem uma noção de espaço pessoal então né vai que pra mim é super natural mas tem gente que como eu falei eu não sei se eu conseguiria ter um relacionamento à distância porque eu sou super agarrada então pra mim seria tipo nada a ver não dormir no mesmo quarto sabe fiquei curiosa o que vocês acham? comenta aqui embaixo você acha que funciona o relacionamento em que você não divide o quarto? bom agora que eu tô com a base roxa eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra esfumar e aí agora eu tô usando aquela outra sombra rosa aquela mais rosona essa aqui de cima e vou é meio que esfumando roxo pro meu rosinha que tá aqui tá? tá vendo? criando uma transição então e aí como eu esfumei essa sombra da Colourpop ela dá uma apagada quando você esfuma então eu vou voltar com o roxo e dar uma reforçada até dar uma subidinha assim e aí esfumar bem de levinho aí gente antes de finalizar aqui em cima vou fazer o outro olho e já volto pra mostrar o resto muito bem dois olhos roxos agora eu vou pegar um pincel menorzinho e vou voltar aqui ó no rosa mais intenso pra fazer a parte de baixo do olho então esse pincel ele é bem fininho esse é o 239 da MAC é quase como se eu tivesse reproduzindo o que eu acabei de fazer em cima só aqui embaixo então primeiro eu vou colocar o rosa no externo e aqui eu dou uma puxada tá vendo? assim meio que pra juntar ali e aí depois a gente vai entrar com um roxinho aqui no meio última coisa que a gente faz com essa paleta é usar essa sombra aqui que ela é um rosa brilhante e dessa vez com os dedos eu pego meu dedo passo na sombra ó pra ver e centralizo aqui e faço um toquinho é o brilho fica mais no meio entende? ele não fica em cima na pálpebra móvel inteira ele fica só aqui olha como fica maravilhoso esse brilho gente ele faz um efeito nossa acho lindo esqueci que eu preciso responder perguntas fiquei concentrada na make tem uma pergunta aqui que eu achei interessante enquanto eu vou responder eu vou passar um iluminador aqui no canto interno do olho que vai ser esse da MAC que é o Silver Dusk esse iluminador é muito antigo eu tenho a impressão de que ele saiu de linha mas eu tenho ele há anos e por que eu vou usá-lo? porque ele é rosado então ele combina e pra passar eu vou usar o 224 da MAC que é um pincelzão não é um pincel que eu que eu usava pra fazer iluminador mas eu passei a usar uns pincéis maiores de iluminador desde que eu fiz uma aula com a Belinha que eu amei o efeito então ó a pergunta que eu tava contando pra vocês que eu achei interessante é a seguinte penso que o mais importante num casal é controlar o temperamento mas como? eu não acho que isso é o mais importante de um casal eu acho que o mais importante num casal é que ele tá junto controlar o temperamento se você tá tendo que controlar o temperamento é porque tem alguma coisa errada não é? se o relacionamento é difícil você tem que se controlar pra tá bem dentro dele eu acho que a gente tem que que dar uma olhada gente eu vou ter que fazer total meu corretivo porque eu dei uma super exagerada nisso daqui eu acho que você vai ter que pensar um pouco sabe? eu acho que se o relacionamento exige esforço o tempo inteiro é porque tem alguma coisa errada controlar temperamento quer dizer que você tá descontrolado de alguma maneira isso me deu uma bandeira vermelha assim na cabeça então não sei eu acho que se você tem que se controlar o tempo inteiro não tá bom claro que todo mundo tem um momento de explosão de nervosismo que obviamente deve ser evitado não acho que isso é o mais importante de um relacionamento o mais importante relacionamento é querer estar junto é ter amor um pelo outro é ter respeito mas principalmente ter o comprometimento porque é muito difícil né gente se comprometer a estar sempre com o outro tô aqui passando um pouquinho de corretivo por cima porque eu fiz a maior lambança e aí eu tô usando esse esse pincel aqui pra ser mais leve esse pincel é já ia falar qual é mas tá apagado mas é da Real Techniques que é uma marca que eu adoro e a esponjinha que eu tô usando também é a Real Techniques eu sempre dou umas corrigidas no meu esfumado meio que sabe dando uma uma mão mesmo pra corrigir o formato dele e tal nunca fica exatamente igual mas tudo bem e aí agora eu vou passar um lápis lilás roxo né na verdade que como eu falei a gente ia reproduzir embaixo o que a gente fez em cima então tem rosa com roxo e aí embaixo também a ideia é ter rosa com roxo eu vou usar um lápis da Urban Decay que chama Psychedelic Sister e aí eu vou passar ele na linha d'água meio que tipo assim indo bem nos cílios inferiores pra que depois eu esfume sabe nossa gente passar lápis com uma coisa será que aqui vocês vão ver sei lá ó passei na linha d'água e aí eu vou pegar um pincel que eu tenho que é uma das melhores compras que eu já fiz por impulso na minha vida que é esse que se chama Blending Brush da Urban Decay também e vou dar uma esfumada na linha d'água e aí ele dá uma misturada também com a sombra que a gente passou embaixo e aí eu vou fazer a mesma coisa no outro olho agora eu vou passar a máscara de cílios antes eu vou usar o Corvex eu acho que makes coloridos assim não precisam de delineador eu acho muito bonito o efeito do cílio com a cor sabe então eu gosto de usar o Corvex e aí eu capricho bastante na máscara de cílios que eu vou usar agora a Better Than Sex da Too Faced e em seguida eu vou usar a Total Temptation da Maybelline eu gosto de misturar máscaras de cílios como você já sabe e a pergunta agora gente é a seguinte qual o maior desafio pra começar um novo relacionamento após o divórcio eu acho que depende muito de como foi o seu relacionamento quanto tempo você ficou no outro relacionamento e como terminou né porque assim eu acho que se terminou tipo assim você quis terminar se você quis terminar um casamento você já sabe disso há uns seis meses e pouco há um ano né esse relacionamento quer acabar porque ninguém termina um casamento assim ah cansei e manhã terminei não é sempre toda uma questão pensa pra caramba e tal você já tá mais fora do relacionamento do que a pessoa que acabou de saber certo então por isso que eu tô dizendo que assim vamos pô se foi o cara que terminou comigo eu tô assustada tipo como assim tô casada não tô mais é bem diferente do que você você ir lá e terminar o relacionamento porque você já tá pensando nisso há muito tempo você já se imaginou fora dessa dessa relação né enfim e aí eu acho que é mais fácil porque você já tá já tá um pouco desligada e já considerou essa hipótese é mas eu acho que o maior desafio é talvez conseguir sair da relação anterior sem muita cicatriz sabe porque eu acho que é normal a gente ter ter medos e enfim no meu caso o que eu posso dar de dica pra vocês é o seguinte tentem pensar no que que não funcionou no outro relacionamento por que que não não rolou o que que aconteceu e levar isso como lição sabe pra mim isso foi muito válido assim porque cara é normal terminar mas né todo mundo quer ser feliz quem sabe encontrar outra pessoa se for o seu desejo e aí não não levar o divórcio como uma carga negativa e sim como positiva sabe tipo o que eu aprendi no anterior bom gente nossa make está praticamente pronta agora é só passar um batom e como a make é bem colorida eu gosto muito de dar a ideia de usar um tom neutro eu usei um gloss da outra vez e agora eu tô vendo aqui ah vou usar esse da Mari vou usar esse batom da Mari Maria que é o Frosty quando eu ganho coisa nova eu fico empolgada impressionante eu fico querendo usar só isso e o Frosty ele é um nude rosado que é um tipo de cor que eu gosto bem e uma coisa que eu gostei muito desse batom eu usei ele hoje mais cedo também é que ele fica legal apagadinho sabe e é isso gente make pronta um milhão de perguntas respondidas quero saber se vocês estão gostando desse formato eu não sei realmente o que vocês estão achando eu tô gravando alguns com antecedência contem aqui embaixo se vocês estão gostando querem que eu responda perguntas de outros temas querem que eu pare de responder perguntas querem que eu fale de outra coisa sei lá mas eu gosto de ter alguma coisa pra falar enquanto a gente tá aqui fazendo a make se você gostou dessa make também me conta aqui embaixo me conta também que tipo de make que você quer ver aqui no canal compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá precisando ouvir umas verdades sobre relacionamentos e também pra aquela sua amiga que ama makes um beijo e até a próxima tchau 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 tchau